Excelentíssima vereadora Mirim, Glória Cristina, presidenta da mesa diretora, cumprimentando-a, estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, Ivo Hadlich, Marcelo Lanzarim e Mário Hildebrand, que nos deram a honra de suas presenças, aos internautas que nos acompanham pela internet e aos que nos assistem pela TV legislativa, a todos um bom dia. Falar em educação, cultura e sociedade nunca foi uma tarefa fácil, porém, nos dias de hoje, o sonho de todos os pais é ver a formação plena de seus filhos, longe do caminho das drogas. E é exatamente sobre esse assunto que gostaria de falar, pois convivemos diariamente com essa realidade e nossos esforços devem se voltar para a conscientização. Digo isso, pois a erradicação das drogas está se tornando impossível. Muitas são as desculpas para o uso, um refúgio, uma saída para uma situação, ou até mesmo uma diversão, ou modismo apresentado pelos colegas. E é engraçado como podemos aceitar que uma pessoa com uma estrutura familiar exemplar, com uma situação financeira favorável, possa entrar nesse meio. Para esse indivíduo, o leque de opções para o futuro é grande demais, e ele escolhe esse fim. Cito o fim, pois as drogas encerram sua vida no primeiro uso, os danos no organismo são irreparáveis. Penso que nas escolas brumenauenses, esse tema é tratado de forma maciça, e que muitos são os programas voltados para esse meio. Mas que adianta falar para aqueles que não querem ouvir? Muito afinal, já diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fúria. Se plantarmos uma pequena semente e dela oferecer uma nova visão, certamente teremos feito muito pelo nosso próximo. Que possamos sair às ruas e divulgar que é possível, sim, se divertir sem o uso de entorpecentes, e que amigo é aquele que te critica e que te mostra um novo horizonte. Somos responsáveis por nossas ações, mas somos principalmente responsáveis por aquilo que cativamos e por aquilo que plantamos. Já ouvi certa vez de um professor que o futuro é uma questão de escolha, e que não tem como plantar alface e colher batatas. O caminho é longo e nossos esforços são intermináveis. A lágrima de um pai tem muito valor, e nesse momento muitos clamam por seus filhos, que estão nesse caminho. Que possamos sair daqui felizes, pois fizemos a escolha do bem, e que através dessa felicidade possamos resplandecer aos nossos semelhantes que pedecem desse mal. Vamos criar projetos, chamar pessoas que conseguiram se livrar desse mal e que hoje administram sua vida de forma digna e honesta. Vejo na televisão cidades como São Paulo, onde temos as cracolândias. Em nossa cidade as proporções são menores, porém ainda existentes. Que nossos esforços voltem-se para esse fim, e que em nossa vida a paz de fazer a diferença transforme, altere, auxilie, construa uma nova forma de fazer, de pensar e de querer o bem. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.